Iemanja, é a rainha do mar Iemanja, você tem jeito de mãe Sua beleza me faz lembrar Um canto de sol, meu mar Sua beleza me faz lembrar Um canto de sol, meu mar Iemanja, é a rainha do mar Iemanja, você tem jeito de mãe E eu sou seu filho, toco pra você Eu sou seu filho, toco candombé E canto perto do mar Toco sob a mesa, canto pra você Que a vida é uma beleza